Bom dia lindo, bom dia linda. Gente, antes de começar o vídeo, eu queria dar um recadinho aqui. Control Shot está de volta. Esse aqui é o melhor acessório pra controle. Aplicação bem rápida aqui, ó. Esse acessório você vai colocar ele no seu analógico. O seu analógico vai ficar mais duro. Muito mais fácil de controlar. A sua precisão vai aumentar absurdamente. Se você quiser, você pode aumentar a sensibilidade. E não parece que você aumentou. E aí, como você aumenta a sensibilidade, a sua movimentação também melhora bastante. Então, cara, segue a cal. Isso aqui é muito bom. Muito, muito bom. Links aí na descrição e no comentário fixado, beleza? Vou cair aqui, ó. Fudeu? Caralho, irmão. Foi mal, véi. Mano, eu tô com duas Sniper no bolso. Será que dá ruim? Deu porra nenhuma. Nem fudendo, mano. Puta que pariu. Acho que é os mescara, véi. Desculpa, mano. Eu te matei com um bote, mano. E o mergulho, véi. Mas eu não tinha o que fazer, mano. Puta que pariu, mano. Não, vamos PSL aqui, véi. Vamos chamar os caras daqui da historiagem. Para em cima de... Caralho, véi. What the fuck? Parabéns. Você é muito bom. Vamos... Cara, vocês não tem noção do que aconteceu, mano. Caralho, véi. Cara, eu tava de... Eu tava de fone. Esse fone é sem fio, né? Só que acabou a bateria, eu pus o fio. E eu fui ali pegar a comida, mano. Vazei e o fio puxou o PC inteiro, mano. O PC fez assim, ó. No chão. O PC caiu no chão, mano. Fudido. Mano, meu PC caiu no chão, véi. Hã? Que? Tchau, tem que ir na loja aqui. Mas ele tá bem? Eu acho que tá bem. Eu acho. Eu acho. Caralho, mano. Mas caiu no chão do quê? Caiu... Não, é porque eu pus o fio no fone, esqueci. E vazei, assim, ó. E vazei. Aí o fio puxou o PC inteiro, caiu tudo no chão, véi. Na moral. O PC caiu no chão. As anomalias de corvo. Eu não sei como é que ele sobreviveu, véi. Não sei como é que ele sobreviveu, mano. Foi forte o bagulho. Deve ter ficado, mano, em chão. Caralho, mano. Eu imagino o coração do corvo na hora, véi. Tipo, mano... Sério, louco, mano. Vai cair só o PC? Caiu, tipo, o TK, essas manadas? Só o PC. Não, só o CPU inteiro. Desvegaçou no chão, mano. Meu Play 1 estragou de jeito. Qual é o seu nome completo e você namora? Porra, Kelly. Que isso, Kelly. Pode dar em cima do Zoom na internet, senão... Ô, Kelly, não só eu namoro, como eu tô quase casado. Ó a mulher aí, ó. Vai te dar um tiro, a mulher. Ô, quase que eu dancei no meu PC. Nossa, meu cu, ó. Passou nem agulha. Mano, a Letícia baniu a menina, véi. Ela tinha falado o quê? Ela falou mais alguma coisa? Eu nem vi. Ai. Ai, essa foi boa. Gostei, gostei. Ah, ela falou que ia arrumar meu PC. Ixi. Aí é grave. Oi, uma menina que apareceu aqui na minha live e falou que eu era bonito e minha namorada tava aqui. Aí ela foi e baniu ela. Puta merda. Não. Ela falou que era bonito e a minha namorada... É, eu tenho namorada. Aí depois ela apareceu aqui... O meu PC... Depois que eu voltei, ela é... Deixa eu consertar o seu PC, me dar uma ajuda. Aí minha namorada foi e baniu ela. Não, eu não falo nada, mãe. Alô? Derrubado esse aí, Dante. Derrubei outro. Tá no muro, tá no muro. Caramba, que arma forte, cara. O outro vai dar a volta aqui, ó. Ai, eu errei. Ué, não entendi o que ele queria fazer, não? Eu preciso... Desautos de vantos, vocês têm? Você já é. Alô? Tô ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô finalizar esse aí, Xavio. Caralho, mano. Ah, tá. Você tá parado aí, né? Bati um vant. Nossa, tem a ser. Vai! Eu não consegui montar o Discord também. Consegui. Vem, vem, vem. Toma aí. Vem, vem. Derrubei um, explodiu tudo e eu morri. Só tem mais esse. Resolva ser Lora aí, mano. Vai ser Lora. Matou em cima do teu. Ai, que delícia. Colete. Só tinha um. Aqui, na loja. Na loja, Legacy. Derrubei um. Na loja, Legacy. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Em cima, em cima. Tá marcado. Sem azul, sem azul. Boa. Hoje é só que você sorriu, cabrinho. Não, Corvão, por favor. Nossa, consegui arrancar o cara parado. Três doidão, gente. Nossa, eu vou pegar ele aqui. Acabei de comprar o selfie e dropei no baú. Eles são em cima? Não, é? Eles são no teto, aham. Então? Deixa eu finalizar. Obrigado. Pera aí, eu vou mandar um ataque lá, velho. Tá, eu vou... Tô tentando achar lugar aqui pra subir, tá ligado? Quem da terra? Nossa! Tá chegando. Ué? Matou? Acabou. Decolete. Sem azul. Sem azul. Entrou lá no estacionamento. Mamei, Danteira. Mamei muito, mano. Tô chegando. Ih, lá foi. Deu umas três. Achei. Tem o cara na minha esquerda, na minha esquerda. Ô, carro vindo, carro vindo. Mano, tá pique isso aqui, velho. Fui lá. Fazer uma visitinha aqui. Que isso, mano? Que isso, cara? Ali, ó. Que isso, cara? Já era, já era, já era. Que isso, cara? Despeitoso. Levante, rapaziada. Correndo? Já era. Bora! Eu vi, eu vi. Fui uma bruxão, pô. Finalizei, finalizei. Pegou? Ô, mano, botaram uma árvore aqui na minha frente, galera. Sério? Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô.